Bom, estamos já ao vivo aqui com o pessoal, com o nosso Hangout de encerramento. E vamos só ajustar algumas coisas. Nós estamos aqui, nós estamos com o pessoal já, o pessoal já está entrando, já está online. Quem não estiver enxergando ainda o Hangout, quem não estiver conseguindo assistir o Hangout, dá uma atualizada na página, Thiago entrou, e aí Thiago, tudo bem? Massa, cara, show de bola. Pronto, e Teoli chegou também agora. Então pronto, agora o time está feito, está completo então. Todo mundo aqui no Hangout, certo? Então esse Hangout, e aí? Beleza, Thiagão? E aí, Teoli? Desculpa o atraso aí. Nada, cara, já estamos online, já estamos na nossa transmissão final do Hangout. Beleza, então. Bom, pessoal, a gente vai estar começando esse Hangout, certo? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que aconteceu no evento, a gente vai estar tirando algumas dúvidas, perguntas de todos, vai estar ajudando aí a galera cada vez mais a estar começando na área. Então assim, esse Hangout vai ser um Hangout bem bacana, bem extrovertido. Então eu peço a colaboração de todo mundo que está assistindo o Hangout aí. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, manda a pergunta que vocês quiserem. A galera está aqui para poder, não só se despedir, mas também para falar um pouco mais sobre o que foi a palestra. A gente teve aqui palestras grandiosas, como a do Teoli também. Teoli, a galera falou muito da sua palestra, não é brincadeira não. A gente teve palestra do Teoli, Daniel Goulart, que também arrasou falando aí dos 5 pilares. Do Edgar Damiani, que foi 2 horas e 20 de palestra, mas foram 2 horas e 20 do início ao fim, todo mundo assistindo. Realmente foi uma palestra que eu entrei, estava falando com o pessoal lá dentro, e realmente aprendi muita coisa na palestra aí do Edgar. Realmente, Edgar, bacana demais. Eu que não sou fera em programação, mas eu acho que dá para me arranhar um pouquinho agora no Hello World. Então, Marcela também, que é muito, muito interessante. Todo mundo ficou, nossa, como é que ela consegue fazer aqueles desenhos? E, enfim, é uma coisa que é muito... E todo mundo falou lá da Anjinha e tal, e deu pitaco, ficou falando coisa e tal, muito interessante. Tiago Girello, com a grandiosa palestra do Distortions, ficou muito, muito bacana. A galera vendo os vídeos lá e, rapaz, qual é o vídeo? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu trabalho com aquilo? Então, foi muito interessante, Tiago. Foi pancada mesmo a sua palestra. E o Tiago também, Tiago Oliveira também, que deu uma palestra muito, muito interessante sobre criação de personagens. Falando um pouquinho aí, Tiago, de ZBrush, um pouquinho dos conceitos, dizendo um pouco da teoria que ele utiliza para poder fazer referências. Muito, muito cheio de conteúdo à palestra do Tiago. Bom, pessoal que está assistindo aí o nosso Hangout, manda a sua pergunta. Eu quero saber de vocês como está o som, se vocês estão escutando direitinho a minha voz, no caso, a voz do pessoal. Enquanto a gente estiver falando, se estiver com eco, se estiver com algum probleminha, alguma coisa, vocês podem estar falando aí, fala pelo chat lá da página, tá? Quem não estiver vendo os comentários, dá um F5 na página para poder estar visualizando nos comentários lá. Pode falar para a gente dar alô, que a gente vai dar alô aqui para a galera. Hoje vai ser um Hangout bem mais, assim, tranquilo. E aí, e hoje é aniversário do Edgar Damiani, então todo mundo está convidado aí para poder dar os parabéns a ele lá no Facebook dele, para encher ainda mais a timeline dele. Desculpa aí, Edgar, mas não podia deixar de fazer esse... Sacanagem! Vou dar um pedaço de bolo virtual para todo mundo, tá? Então estejam todos bolados. Bacana, então é isso aí. Então, todo mundo vai lá, dá uma... Parabéns, Edgar. Vamos botar a hashtag Parabéns, Edgar. E nós estamos no nosso hangout de encerramento, terminando o nosso congresso. E assim, eu convidei aqui os nossos palestrantes, convidei pessoas que vocês... Já falei aqui sobre eles, mas pessoas que realmente fizeram a diferença também. Os outros que não puderam estar aqui com a gente, mas que também mandaram um grande abraço. Falaram, olha, eu queria estar aí, mas o fuso horário aqui é brincadeira. Eu não tenho condições, ou então outros que estiveram aqui, mas olha, eu estou fazendo aqui, eu não tenho como e tal, mas eu queria muito. Então, um abraço para os outros palestrantes que participaram do congresso também. E para os que estão aqui, já saindo da casa, já participam com a gente dos hangouts também. A galera já é fã de vocês. E a gente vai estar falando aí sobre um pouquinho sobre esse... Do congresso, né? O que é que o congresso gerou. A gente recebeu vários depoimentos, várias pessoas falando, dizendo, olha, o congresso foi maravilhoso, nós conseguimos... Pessoas dizendo que conseguiram ter mudança de vida realmente, realmente de estar agora enxergando de outra maneira a criação de jogos. Pessoas que tanto começaram agora na área, como pessoas que já estavam na área, que acharam muito, muito bacana a iniciativa. E obrigado a todos vocês por terem assistido, por estarem participando desse congresso. Realmente é uma satisfação muito grande da gente que está aqui e todos os palestrantes. Bom, vamos então deixar um pouquinho aí, cada um falar um pouco. Ó, a gente tem até um depoimento, temos depoimentos aqui, ó. André Ferraz, evento incrível. Estão todos de parabéns. Estava faltando algo assim no Brasil. Então, olha aí que bacana. Então, André, um abração, André. É isso aí, vamos continuar. Vamos ter outros. Nós não sabemos quando, mas vamos ter outros. Então se preparem, né? Que a qualquer momento pode estar aparecendo com games aí na sua tela do computador. E vocês vão poder estar vendo e vendo algo sempre, cada vez melhor. A gente é o nosso primeiro congresso na área de criação de jogos. Estava precisando de um e a gente foi lá e junto com todos os nossos palestrantes, a gente foi lá e fez um congresso muito, muito bacana. Então, um abraço aí para o André. Temos uma... Outro depoimento do Heber Ferraz. Parabéns pelo congresso. Muita informação boa em várias áreas diferentes. Valeu muito a pena. Então, bacana. Muito, muito bacana, Heber. Um abraço aí para você. Um alô aí para o Heber que está assistindo a gente também agora. E o link do Hangout, tem gente que está assistindo pelo YouTube, mas tem gente que está assistindo pela nossa página. Quem está assistindo pelo YouTube ou para outro lugar, a página da gente é comgames.com.br. Se você quiser mandar comentários, é com games.com.br barra hangout traço de traço encerramento. Então, você pesquisa lá, coloca. Se você quiser ir lá pela página do Facebook da nossa fanpage também, vai estar lá o nosso link lá. Beleza? Bom, então vamos lá então deixar os palestrantes falarem. Eu acho que eu já falei demais. Então, vamos lá. Teoli, vamos começar pelo mestre da música, o Teoli. Uma palestra dele muito, muito, muito rica de informação. Todo mundo saiu cantando O'Bline depois da palestra. Foi muito bacana mesmo, bem interessante. E todo mundo pirou com a música do final, cara. Foi aquilo. Tu guardou o melhor para o final realmente. Enfim, todo mundo queria saber que jogo era aquele para poder comprar o jogo, para ver o jogo, para assistir o trailer do jogo, não sei. Fazer qualquer coisa com o jogo. Mas queriam saber e tal. Fala um pouquinho aí sobre o que tu explorou na palestra. Conta um pouquinho para a galera aí. Fala aí, Teoli. Pode ficar à vontade. Bom, vocês estão me ouvindo legal aí? Tá legal. O internet está caindo. Está meio estranho, cara. Mas vamos lá. Bom, eu tentei explorar um pouco a questão da composição musical e da orquestração. O processo onde se inicia tudo, né? Quando você recebe o projeto e como que você pode extrair elementos desse projeto e converter em algo musical. Que no caso do Oblário foi o próprio nome do jogo, dividido em sílabas, que depois foi dividido em notas musicais, etc. e tal. Então eu busquei explorar um pouco essa linguagem da música loquerada, que é uma característica bem forte no meu trabalho. E aí depois, no final, eu, depois de passar pelo processo de composição, de mixagem do Oblário, eu mostrei uma outra música feita direto no Lodge, que o jogo é o Bloodgate. É o, chamou o Bloodgate, e tal, acabou de sair, é um jogo de uma empresa da Nova Zelândia. Eu nunca trabalhei com uma empresa da Nova Zelândia, foi uma loucura, porque os caras estão 15 horas na frente. Foi um pesadelo, assim, no sentido de fuso horário, mas foi muito gratificante. É um palestrante que é lá da Nova Zelândia, até, olha, o Fábio Paiva. Inclusive, eu chamei ele pra fazer parte do Hangout, aí eu falei assim, olha, o Hangout é às 20 horas no sábado, aí ele falou assim, cara, é porque no domingo eu vou estar fazendo alguma coisa aqui, aí eu, como assim, o cara te chamei pro sábado e foi pro domingo, aí ele ia ter 15 horas na frente de vocês, aqui, é incrível. É muita loucura, cara, 15 horas é muita loucura, é muito insano, assim, você tem que se calcular com a entrega sempre um dia antes, é incrível. E aí eu mostrei, o jogo que se chama Bloodgate, ele foi lançado pela Dina, que é uma publisher bem grande, assim, teoria é ela que vai lançar os jogos da Nintendo, supostamente, com os mobile. Então, foi isso, tentei buscar, explorar um pouco essa parte musical e eu realmente espero que a pessoa tenha gostado, entendido o pouco do processo, tenha conhecido o pouco do mundo da composição musical, assim, e quem sabe numa próxima Kong Games aí, se você me convidar, eu mostro como fazer uns efeitos sonoros ou alguma outra coisa nova. Claro, claro que você já tá confinado. Obrigado. Legal. Bacana, então, é isso aí, olha, tá vendo aí, então a gente já tem aí outros assuntos a tratar no próximo Kong Games, obrigado, Teoli, a gente ainda vai fazer, ainda vai falar um pouco desse Hangout, tá, então, vamos lá, então, Daniel, o que, até uma pergunta de muitos aí, também, sua palestra foi muito, muito interessante, todo mundo tava elogiando muito a tua palestra, muito conteúdo interessante, mas a pergunta que não quer calar, que o Matheus Luiz fez agora pra gente, um abraço, Matheus, poderiam repetir os cinco pilares da teoria do Daniel Goulart? Daniel, repete aí pra galera, pra ficar fixo na mente do pessoal, quais são os cinco pilares, cara? Fala aí pra galera. Opa, beleza, obrigado pela pergunta, e já agradecer ao espaço, aos colegas e amigos aí que ajudaram a tornar esse evento cada vez mais importante, porque já tá claro que, já respondendo a minha pergunta, tá claro que é tudo multidisciplinar, então é tanta coisa que o pessoal se perde, né, e assim, a história dos cinco pilares que é a metodologia de game design que eu mostrei na palestra, meio que tenta fazer uma aglomeração mais sucinta pro cara entender como fazer o jogo, né, e é muito simples, né, anota aí, pelo amor de Deus, esses cinco pilares, né, o mais importante de todos é o pilar das regras, que sem regra não tem jogo, é outra coisa, então assim, tem muito profissional da área de programação, da área de criação, da área de design que trabalha muito nesse pilar pras mecânicas do jogo. O segundo pilar é o pilar do conceito, tem aqui meus colegas que trabalham efetivamente com isso, com a área de criação, e aí conceito que eu coloco não é só conceito visual, não, é o conceito de todos os sentidos, tá, audiovisual, roteiro, e tudo mais. O terceiro pilar é o pilar da tecnologia, em que se trata necessariamente de arquitetura do software, tá, jogo é software, jogo digital é um software, não pode deixar de pensar nisso, então tem engenharia de software no lugar, então são os três mais importantes, os outros dois são pra mercado, tá, o primeiro é, o quarto pilar no caso, é o pilar do marketing, que para jogos de mercado tem que ter uma estratégia, e acho interessante, não sei se alguém falou aqui no Con Games dessa parte específica, mas se não falou, fica pro próximo evento a dica pra falar só sobre essa área, trabalhar o marketing é importante pra jogo, definir até a própria estrutura dele, formal, e o último é a infraestrutura, porque a gente tá trabalhando hoje com mercado de convergência, múltiplas tecnologias, né, e tudo, todos os dispositivos conectados, então essa área de infraestrutura precisa ser pensada na hora de planejamento do jogo, lembrando, esses cinco pilares é uma metodologia que ajuda o processo de desenvolvimento, não é uma receita infalível pra fazer jogo, você pode fazer dos pilares o que você quiser, eu faço sempre uma analogia a uma mesa, né, você precisa, você tem uma mesa e você tem os pés da mesa pra segurar, então quais desses pilares você vai escolher pra segurar a sua mesa? O mínimo pra segurar uma mesa são três pilares que eu recomendo, então essas metáforas e analogias, não detalhando demais na minha palestra, ajudam assim ao cidadão ter um pouquinho mais de visualização na hora do planejamento do jogo, esse é o recado que eu quis dar no meu material, espero que o pessoal tenha gostado, além disso, a minha ideia foi provocar mesmo, pedir pro pessoal sair da cadeira e ir pra luta, ir trabalhar, porque só assim você consegue com essa experiência de trabalho e eu tenho certeza que todos os colegas aqui dividiram um pouquinho das suas angústias, das suas vitórias, dos seus percalcos pra tentar mobilizar todo mundo nesse evento, né, acho que deu pra responder de forma bem objetiva, parabenizar de novo a organização, todo mundo e estamos aí pra o que precisar. Bacana, Daniel, muito, muito interessante. Olha só, mandar um alô aí pra galera do game, da equipe do game, Iohan, certo? Um alô aí pro pessoal do Felipe aí, que saiu no jornal, muito interessante, do concurso que a gente fez, do Play com Games, e outra coisa, pessoal, o concurso Play com Games, a gente vai estar divulgando aí, ainda é muito trabalho, mandaram muitos projetos pra gente, muitos jogos interessantes, e a gente tá colocando ainda, tá vendo os jogos, são tantos jogos bacanas, tem jogos assim que eu fico pensando, nossa, que ideia interessante, realmente vai agradecer muito ao mercado, e a gente teve a ideia, realmente, do Play com Games pra poder, realmente, tá fomentando cada vez mais, tá colocando a galera aí no topo, tá mostrando o trabalho que vocês têm, que todos têm aqui, que participaram do Com Games, nós temos profissionais muito, muito, muito bacana mesmo, que sabem trabalhar de maneira bem profissional mesmo, de verdade, que participaram, que viram as palestras, que assistiram tudo. Então, assim, pessoal, o pessoal que mandou trabalho aí pro Play com Games, a gente vai estar divulgando ainda, nessa semana, na outra semana, a gente ainda vai estar colocando outros trabalhos. Então, é isso aí, fica atento. Então, um alô pra galera aí do Game, Johan, o Marcelo até falou, o Carlos Nóbrega falou, olha, descobri que o Diamando é meu parente. Legal, cara, eu também não sabia que eu era teu parente, mas bacana, seja bem-vindo à família. E é isso aí. Bom, a Ruth falou, né, parabéns, Edgar, quero meu pedaço de bolo, obrigado por sua palestra show. É isso aí, Edgar, muito bacana. Vamos passar agora pro Edgar, então, né, já que a gente tocou do nome Edgar, vamos começar com o Edgar. O Edgar está com a festa de aniversário em sua casa, nesse momento. O povo está me puxando pelo pé aqui. Então, vamos, mas é por uma boa causa, né, a galera está querendo escutar mais um pouquinho do Edgar, e Edgar, realmente, a palestra do Edgar foi muito rica em informação, a gente conseguiu extrair muita coisa interessante, principalmente sobre a ideia da programação geral em si, né, e tal, mas foi muito bacana. Eu vou deixar o Edgar falar um pouquinho mais, Edgar, um pouquinho mais aí dos pontos principais, dos pontos principais da sua palestra. Fala aí, Edgar. Fala mais duas horas. Qual que é o nome da moça que mandou a mensagem? Ruth. Ruth, eu mando o bolo pelo correio, tá? Vai chegar bom esse bolo. Vai chegar bom pra caramba. Mas, enfim, eu acho que o ponto principal de tudo que eu quis falar naquelas duas horas e tanto, eu recebi alguns e-mails depois do pessoal que assistiu a palestra, e eu sinto a angústia das pessoas, porque é um campo muito grande, muito amplo, tem muitas opções e ninguém consegue chegar e falar assim, cara, o primeiro passo é esse. Até porque você pode dar vários primeiros passos diferentes dentro dessa área, como tem nas outras, mas, enfim. Então, o mais importante de tudo que a gente conversou, e até tendo feedback depois das perguntas que me fizeram por e-mail, é tentar se perguntar o que você quer da vida dentro dessa área de programação, porque, e o mais importante, você tem que entender o caminho que você quer trilhar, você quer ser indie, o caminho é um. Você quer ser funcionário de empresa, eu falei brincando, você quer ser, lá, o programador da Blizzard, o caminho é outro, completamente diferente, não dá pra você tentar trilhar a sua carreira profissional da mesma maneira, querendo ser indie ou querendo ir trabalhar numa empresa grande. Por quê? Um exemplo, um exemplo tosco é a questão do generalismo versus, a generalização versus especialização. Quando você é um desenvolvedor indie, você não tem o luxo de ser especialista. Você vai meter a mão em tudo. Então, se você fala que você quer trabalhar só com IA, como indie, não vai acontecer, é muito difícil que você consiga falar assim, vou trabalhar só com IA. Agora você fala assim, não, eu quero, mas eu quero só IA. Então, tem inúmeras empresas, tem um site que eu vou falar aqui, mas depois eu posso até deixar o link, chama gamesjobsdirect.com. Pra quem quiser procurar emprego fora do país, é um site muito legal, os caras postam muito emprego, as empresas, é, contato direto, não tem, não tem internet hunter, não tem nada disso. É, você vai, conversa direto com a empresa, é, é muito bom, tem muito emprego lá, é, área de programação tem muito emprego, mas tem mesmo. E se tá faltando profissional, é, qualificado, é, isso é uma outra questão, mas isso também, se for, é, gera oportunidades, então é só estudar, ralar, seguir seu sonho, que você vai chegar lá. Mas eu acho que o mais importante é isso, eu citei quatro áreas, né, na palestra, eu citei a programação front-end, back-end, a programação de middleware e a programação de ferramentas. É uma divisão, é, minha, né, é uma divisão bem pessoal, mas eu acho que abrange bem, ah, praticamente toda a área de desenvolvimento, você pode subdividir cada uma dessas áreas, né, programação front-end, você pode fazer programação IA, programação de interface de usuário, ah, programação só de jogabilidade, você pode especializar a jogabilidade, um monte de coisa. Então, o mais importante, você tem que se perguntar, não, tem que sair da fase assim, eu quero fazer jogo. Legal. É, 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 muito importante você fazer, você quer fazer jogo, porque essa é uma área, é, para sonhadores, não é uma pessoa, assim, que fala assim, ah, eu tô com vontade de fazer jogo, ah, não sei, eu tô em criar advocacia, não, o cara acha que fala, eu quero jogo. Então, somos todos sonhadores aqui, então isso é muito importante, mas na hora de fazer, na hora de você começar a tirar o seu caminho, você precisa começar a demarcar o seu território. Então, qual é a especialidade que você quer? Você quer trabalhar com banco de dados? Cara, cai matando em banco de dados, em interface cliente servidor, é back-end, total. Não, eu quero trabalhar com jogabilidade, eu quero ir lá e fazer o que o jogador tá vendo. Então, cara, começa a pesquisar a área de front-end. Ah, não, eu gosto de game-end, como sou eu, eu adoro middleware, eu me especializei em game-end. Então, você tem que, é uma coisa mais generalista, você gosta de meter a mão mais em linguagens de baixo nível. Tem de tudo pra todo mundo na área de programação, mas você precisa entender o caminho que você quer trilhar. A partir disso, você vai começar a determinar os pontos para chegar no seu foco. E eu citei também uma analogia, a da Tracer Bullet, eu citei, você lembra? Se eu cheguei a falar da Tracer Bullet? Fala aí. Eu me lembro. Lembra? Então tá bom. Tá, mas eu vou repetir, é aquela ideia que na época da Guerra do Iraque, da Guerra do Kuwait, quando você tinha as batalhas noturnas, a artilharia antiaérea, ela usava, a cada tantas balas, eles usavam uma bala fluorescente, pro atilheiro ter ideia, né, de onde tá mirando pra tentar acertar a aeronave. Isso aí existe, esse conceito existe em desenvolvimento orientado a testes, é o TDD. Mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, você não sabe exatamente pra onde você quer ir, é normal quando você tá começando. Use a Tracer Bullet. Você fala assim, eu acho que é mais ou menos aqui. Joga a bala e vai na direção dela. Você vai começar a andar, você vai falar assim, opa, peraí, não era bem pra cá, é um pouco mais pra esquerda. Maravilha! Você ainda não sabe exatamente onde você quer ir, mas você tá chegando perto. Então joga uma outra Tracer Bullet. É, não é pra cá, é pra cá. Joga a Tracer Bullet e vai atrás. Você fala, opa, comecei a entrar um pouco mais onde eu quero. Ainda não, preciso refinar um pouco mais aqui pra direita. Joga outra Tracer Bullet. Mas é importante você definir um foco, seja lá qual for, e começar a andar. Porque se não for esse caminho, num dois, três passos, você fala, não é pra cá. Vira um pouco. Anda mais um pouco. Um pouquinho mais pra lá. Vira mais um pouco. Então, o importante, duas coisas. Primeiro, foco. Arranja um foco. Você fala, não, 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 eu vou falar assim, eu quero fazer jogo. Isso não dá foco. Você precisa falar assim, não, eu quero trabalhar na Blizzard. Isso é foco. Não, eu quero ser desenvolvedor indie. Isso também é foco. Aí você vai começar a destrinchar o caminho que você quer. Ah, eu quero trabalhar, não, não quero uma empresa específica, mas eu quero trabalhar fora do país. Beleza. No quê? Ah, eu gosto muito de inteligência artificial. Ótimo. Estuda tudo que você pode ir a. E outra coisa que me perguntaram, né, como começar, como fazer se eu quiser trabalhar fora do país? Meu, o que normalmente essas empresas prezam muito é você ter coisa publicada. Não precisa ser uma coisa linda, perfeita, um triple A. Eles querem que você tenha feito o processo do comércio ao fim. Então, é isso. Você quer trabalhar com IA? Faça um portfólio de IA. Faz um joguinho pequenininho onde você fala assim, olha, estou mostrando aqui, fiz isso, isso e aquilo. Fiz esse no jogo. Estou mostrando essa técnica, tal, tal, tal. Aí você vai criando seu portfólio e vai deixando. Cria o seu website, faz um pouquinho de marketing pessoal. Dê a cara a tapa, sabe? Começa a mostrar a que você veio, quais são os seus talentos. Então, esse é o primeiro ponto. Tenha foco. Cria o seu portfólio. E mais importante, acione. Vai em frente. Faça. Pelo amor de Deus, não fica só especulando. Todo mundo tem um sonho de um triple A na cabeça. Eu tenho, todo mundo tem. Mantenha ele na cabeça, mantém ele como foco também, se você quiser. Mas pensa assim, agora, quando você tem de experiência? Nada? Então, calma. O triple A vai chegar. Dá um primeiro passo. Faz um joguinho pequenininho. Começa a mostrar que você é capaz. Transponha os seus limiares. Se você nunca fez nada, se você não fez nada até agora, faça alguma coisa pequenininha. Você já transpôs o seu limiar. Depois, fala, ó, meu limiar tá aqui. Faz um pouquinho, uma coisa um pouco maior. E vai passando. Uma hora você chega no seu triple A. Não se preocupa com isso, tá? Mas então, duas coisas importantes. Foco e ação. É coisa batida, mas realmente é o básico. Não tem muito mais do que isso. Acione. Erre. Aprenda. Mude a direção se necessário. Você tem tempo. Você vai conseguir. É só andar. Certo? Queria agradecer ao Diamando. Queria agradecer a todo mundo a oportunidade de estar aqui na Com Games. Espero estar aqui no ano que vem. Já estou me convidando. Mas eu espero que tenha sido proveitoso. Foi para mim. Espero que tenha sido para vocês também. E eu vou ter que ir. Minha esposa tá me puxando aqui. Tá complicado. Já tô com a campainha de novo. Mas eu queria agradecer também, então, a oportunidade, o evento, a todo mundo que participou, todo mundo que comentou. Agradeço de coração. Fiz de coração também. E, enfim, vamos aguardar a próxima oportunidade. Edgar, o prazer foi nosso, cara. Eu consegui ainda te puxar um pouco aí pro rangar desse encerramento. Tive sucesso um pouco, mas a gente realmente não tem como competir com a família, né? Com a esposa, né? Então, realmente... Não, competir com a esposa é impossível. Ninguém conseguiu ainda fazer isso, mas Edgar, foi um prazer. Pessoal, o Edgar vai ter que sair agora, porque a fã de contas hoje é o aniversário dele. Então ele vai comemorar um pouquinho com os amigos e com a família. Então, parabéns, Edgar. Grande abraço. Valeu. A gente vai conversar com o restante do pessoal aqui. Obrigadão, gente. Até mais, povo. Boa sorte. Então vamos lá. Continuando então, né, pessoal? Então vocês viram aí o que o Edgar falou, a palestra dele realmente foi muito, muito, muito cheia de conteúdo, muito rica em relação a material pra programação, pra essa área de inteligência artificial. E, assim, aproveita bem, pegue essas dicas, pessoal. Não deixe essas dicas escaparem. Bom, nós temos aqui algumas pessoas falando, né, então vamos lá. Então pra... Temos algumas pessoas pedindo pra mandar... Ó, a galera da Scrawl Beach quer parabenizar o congresso. Foi muito instrutivo. Parabéns a todos. E parabéns aos palestrantes. Parabéns a todos os palestrantes. Então, olha aí. A galera da Scrawl Beach, um grande abraço aí do pessoal do Com Games também. Estamos com vocês. Com Games. Parabéns pelo... Rodolfo Rames. Parabéns pelo evento. Com Games me ajudou muito a ter mais visão sobre o desenvolvimento de jogos. Com certeza foi importante pra me decidir por trabalhar com Games. Muito obrigado. Um grande abraço, Rodolfo. Não desiste, cara. Vai pra cima aí e a gente tá aqui contigo, do teu lado. Vamos lá. Temos também aí... Tem muitos, tem muitos, tá, gente? Então vamos... Eu vou falando só alguns aqui por vez. Marcos Santos. A equipe e os palestrantes foram excelentes durante todo o congresso. Parabéns a todos. Grande abraço, Marcos. Outro. Boa noite, pessoal, do Cristiano Carvalho. Boa noite, Cristiano. É isso aí. Estamos no sábado aqui falando sobre desenvolvimento, entende? Então, realmente quem tá interessadíssimo tá aqui com a gente também. Boa noite pra você, Cristiano. Bom, então vamos continuar, né? Então a gente vai continuar aqui no ritmo. Bom, Marcela, nós tivemos muitas pessoas falando da sua palestra, de logicamente, de forma positiva, que você trabalha de maneira excepcional o seu traço, todo mundo... Nossa, que traço é esse? Dá pra ver a influência realmente que ela tem de outros artistas também e não está por baixo desses artistas. Então isso realmente a gente percebeu e foi muito, muito bacana. E, assim, você falou algumas técnicas e tal, mas a galera de sol foi muito rápido, não deu pra ver direito, porque a gente queria ver mais da Marcela. Marcela, fala aí os pontos principais, aquilo que você acha muito, muito importante pra galera que tá fazendo essa parte de desenho, né? Até gente que tá com muitos anos na área, que pode pegar uma dica, às vezes uma dica simples aqui pode fazer a pessoa evoluir muito no trabalho e no processo. Então fala um pouquinho mais aí da tua palestra, os melhores momentos, aquilo que a galera não pode esquecer. Pode ficar à vontade, Marcela. Bom, primeiro, boa noite aí, galera, tudo bem? Então, na verdade, a minha dica principal é aquela que eu cheguei a mencionar na palestra e cheguei a mencionar também no hangout que a gente fez, né, antes de começarem a rolar as palestras, que foi, assim, primeira dica pra quem quer começar a desenhar, que ainda não tem a prática e tal, é, primeiro tu começa a praticar e o primeiro passo é estudar a anatomia, principalmente pra, né, pra personagem e tal, né, decide o que você curte mais se realmente for criação de personagem, como é o caso, e pra anatomia é um negócio que você nunca vai deixar de estudar, você vai sempre só melhorando, né. Eu tinha mencionado, não sei se ficou no link do hangout esse material, mas aquele material que eu te passei, que é do Bernie Hogarth, que é um cara que, ele é, assim, ele é bem das antigas, assim, mas ele é incrível e ele manda muito bem de anatomia e ele é uma das minhas referências maiores, assim, pra anatomia. E é legal você pegar um estilo que você goste, assim, pra você começar a estudar a partir dele, isso facilita muito pra você iniciar. Então, no meu caso, foram aquelas influências que eu passei na minha palestra também, que é o Glenn Keane, o J. Scott Campbell e o Juanjo Guarnido. Esses três caras, eles são muito fera e eu amo o trabalho deles, eu acompanho sempre. E a outra, o terceiro ponto é você estudar sempre técnicas, né, novas, tentar se inovar, tanto com softwares que vão saindo, porque o Photoshop ainda é o mais usado, mas tem o Painter aí, que muita gente usa, tem o Paint Tool Site e o Manga Studio, que muita gente usa também. E eu, por exemplo, comecei a usar o Manga Studio recentemente, eu tô gostando bastante, porque, além dele ter uma ferramenta, muitas ferramentas legais, ele tem a vantagem que o Photoshop não tem de fazer tudo em vetor. E isso ajuda o pessoal, inclusive, que quer trabalhar com o quadrinho. E, né, se você, por exemplo, for fazer uma arte de um game com essa visão de quadrinho, ele tem muitas ferramentas coisas que te ajudam com isso. E aquele, acho que é, I Am Alive, né, que é um jogo de zumbi, que ele é todo nessa linguagem, ele é super legal. E o pessoal acredita que deve até ter usado esse software. Mas, no geral, gente, é arranjar um tempinho por dia, pra dar uma estudada nisso. E, como o Edgar falou, vou repetir um pouquinho, ele falou que foi de começar por baixo, assim. Ele acabou esquecendo de mencionar uma coisa que a gente mencionou no Hangout, que eu fiz junto com ele, né, que foram as Game Gems, cara. São muito legais pra quem quer começar um jogo, quem quer fazer um jogo da primeira vez, pra ver como é o processo. Por mais que seja pequenininho, seja num grupo pequeno de 4, 5 pessoas, é um jeito legal de você entender como é que rola o processo. É coisa rápida, de 72 horas, mas é divertidíssimo. Você passa um final de semana inteiro, da sexta até a segunda, sem dormir, comendo na frente do computador, mas você se diverte e tem um pouquinho um pouquinho daquele universo, assim, pra começar a se empolgar um pouquinho mais. No geral, assim, quem quiser dicas e... porque, assim, sempre que eu puder eu respondo pro pessoal. Então, segue meu Twitter, é arroba uma versiane facinha de decorar. Eu tô sempre por lá, então pode perguntar pra mim. E vai me acompanhando por aí. E uma dica legal, que eu vou até falar em nome do Teoli também, porque a gente, dia 21 de setembro, aguardem que vai ter uma surpresa que o nosso jogo vai... tá pra ser lançado agora, lá pela Samsung. Então, fiquem espertos que daqui a pouco ele tá aí. Bacana. A gente vai criar o link aí pra poder divulgar pra todo mundo, hein, Marcela? Claro, claro. Ó, quem quiser seguir o nosso estúdio no Facebook é facebook.com.br BlackRiverGames. Segue lá que a gente tá colocando as novidades do nosso jogo. Daqui a pouco ele tá por aí. Bacana. Bom, então, interessantíssimo aí a ideia, o que a Marcela passou, das referências muito importantes. Gente, se vocês puderem prezar por algo assim, principalmente nessa parte artística, mas também eu falo por todas as áreas, ter referências de pessoas que já fizeram, que já deu certo. Veja o caminho que aquela pessoa fez, que trilhou pra poder conseguir chegar lá. Mas, vamos lá então. Vamos continuar, que a gente tem que acelerar muita gente falando, e eu tenho que estar falando do pessoal aqui, dando aí os comentários que todo mundo tá falando. Bom, vamos pra um dos comentários aqui, olha só. Bruno Ferreira. Parabéns, Germano. Se pudesse fazer esse congresso só nos finais de semana, eu agradeceria. Hoje de semana eu fico atolado com a faculdade, mas eu agradeço muito pelas palestras. O que você fez por mim e por todo o Brasil não tem comparação. Estou fazendo o game. E a palestra do Thiago Klapp, que me ajudou muito mesmo. Assim como todos os outros. Um abraço. Quando será o próximo com games? Mal posso esperar. Bom, Bruno. Muito bacana. A gente tá muito feliz com o games. E, cara, é isso mesmo. É essa energia que a gente quis passar e ainda bem que deu tudo certo. A gente tava torcendo aqui pra que todos pudessem, quem não estava na área, começar na área. Entrar, dar pelo menos o primeiro passo. Então, é isso aí. A gente, na verdade, não tá pensando ainda quando terá um outro com games, mas terá, sim, um outro com games. A gente não sabe quando ainda, né? Mas fica nessa expectativa, né? Não sei. Nesse ano? Acho que não, né? Não sei. Vamos ver ainda aí como é que vão estar as possibilidades, né? Mas, assim, continua. Continua firme. E, sim, o Thiago Klapp mandou um abraço pra todo mundo também. Falando do Thiago Klapp, ele mandou um abraço pra galera. E disse, olha, manda um abraço pra todo mundo lá. Não pude, não vou poder participar do Hangout, mas deixou o abraço dele aqui pra todo mundo. Outra coisa também. O Thiago Klapp, ele vai até disponibilizar também um material muito interessante pra vocês. Vocês pediram tanto. E o Thiago Klapp vai disponibilizar, que é o slide que ele utilizou lá. Então, a gente vai disponibilizar pra todos vocês aí, quem tá inscrito no Com Games. E a gente vai estar passando pra vocês esse material muito, muito interessante. Pra você que adorou aquela palestra também e vai estar recebendo esse material. Bom, vamos ver mais uns comentários aqui também que a gente teve. Cristiano Carvalho pergunta. Gostaria de saber como faço pra deixar o maneirismo? Meus desenhos são parecidos com quadrinhos, mas gostaria de ter o próprio estilo. Como eu faço? Bom, eu acho que a gente pode voltar pra Marcela, né? Um pouco, né? Bom, Marcela, como é que ele consegue deixar esse maneirismo? Pô, é muito aquadrinhado? Tem uma maneira de fazer isso tornar algo profissional? Ou será que o quadrinho é interessante também? Fala um pouquinho aí, respondendo a pergunta do Cristiano Carvalho. Então, Cristiano, eu acho que, na verdade, eu gosto muito do estilo de quadrinho e tem muito artista que se mantém nisso daí. Mas eu acho que é sempre super importante você ser uma pessoa versátil e poder se adaptar a outros estilos também. É importante. Eu acho que o teu estilo próprio, como ele já é parecido com quadrinhos, pode ser que seja esse caminho mesmo. Porém, nada impede você começar a pesquisar outros estilos e ir tentando reproduzir esses estilos e ver como é que você se sai, entendeu? Às vezes você se acostuma com um estilo totalmente diferente, às vezes faz um negócio um pouco mais cartoon. Pega uns jogos assim de referência, por exemplo, tem Castle Crashers, que é bem caricato, o Team Fortress, que é super caricato, e eles saem dessa linguagem de quadrinhos bastante, ele vai pra linguagem totalmente cartoon. Faz umas coisas diferentes, pega um negócio um pouco mais sério, tipo um Last of Us e tenta reproduzir. Não em 3D, né? Mas fazer meio que uma arte um pouco mais realista e vai vendo onde que você se dá melhor, né? Você tem que ir por onde você se sente bem, onde você fala, não, isso aqui eu gosto de fazer. Tem que ser um negócio que você pena muito, assim. Tem que ter o desafio, mas não tem que se tornar alguma coisa desagradável. É gostoso você trilhar por esses desafios fazendo de um jeito que você curta. Basicamente a minha dica é essa, mas eu não tenho nada contra o estilo de quadrinhos, se você quiser adotar esse como sendo seu. Pra mim é isso, assim. Beleza. Ó, tem gente entrando aqui agora na sala. Pessoal, seja bem-vindo, você que tá entrando agora. A gente tá pegando já quase no finalzinho, hein? Mas vai aproveitar, ainda vai falar Thiago Girela, ainda vai falar Thiago Oliveira, ainda vai aí falar com vocês. Thiago Girela tá ansiosíssimo pra falar. Vamos deixar ele falar daqui a pouquinho, daqui a um minuto. Eu vou falar só mais alguns depoimentos, perguntinhas e Thiago Girela vai falar. Vamos lá, olha só. Não se preocupe, Thiago. Você vai falar agora. Bom, nós temos aqui mais um depoimento. Deixa eu ver aqui. Bom, temos aqui um depoimento do Cristiano, perguntou já se haverá outras. Não sei ainda, mas pode ser que tenha sim. Provavelmente tenha outras, não sei quando, mas vai ter sim. Marcos Santos, evento espetacular de mano. Meus parabéns, me impressionou bastante. Quem faz o evento é vocês, pessoal. É vocês que estão assistindo a gente. Vocês que estão aí participando. Vocês que estão com a gente no sábado, às 8 horas. 8h51 agora. Então, vocês é que fazem o evento. Obrigado a vocês que participaram desse evento, realmente. Então, um grande abraço aí pro Marcos Santos. Bom, nós vamos agora pra Thiago Girello. Thiago Girello aí com Distortions. Então, é isso aí, Thiago. A galera gostou demais da palestra. Teve uma repercussão muito, muito, muito interessante em relação ao jogo. É um jogo que tem uma mecânica, uma ideia diferente, na verdade. Tem uma ideia diferente que... Conta um pouquinho aí. Conta um pouquinho, Girello. Eu não vou falar, não. Fala você aí pro pessoal. Valeu, Gimano. Não, só consegui continuar a ideia que o Edgar tava falando. Tá, concluí o evento. Parabéns, Gimano. Foi sensacional. Falta investidas sinceras, como a que você tá tendo no Brasil. A maioria das que você vê por aí não fazem justo. Elas são... Não, a sua foi muito boa. Parabéns. Parabéns pelo evento, pela com games sensacional. E continuando com o que ele tava falando, eu acredito que assim, quem quer ganhar dinheiro vai ser advogado, vai ser médico, não vai trabalhar com games. Se você quer trabalhar com games é porque você realmente tem paixão. Não é que você leu na Veja ou em algum lugar falar games dá muito... Alguém ficou rico como o Notch, que vendeu a Mojang por 2 milhões e ficou rico e eu vou trabalhar com games. Eu acho que pelo menos no Brasil não é assim que as coisas funcionam. Nem na parte de investimento. É bem riscado na verdade investir em games no Brasil. Então, eu acredito que você tem que ter muita paixão. Partindo disso, você tendo muita paixão... É ter uma máxima entre os desenvolvedores... Desde quando eu comecei lá em 2004, 2003... O pessoal tinha uma máxima que até hoje fala... Cara, você tem que fazer um jogo simples pra conseguir concluir o jogo, integrar e entregar. E eu não acredito que seja bem assim. Eu não acredito que você tem que fazer um produto que seja mais simples só pra entregar. Porque a gente tá vivendo uma geração que eu chamo de geração sacadinha. Que eles criam uma sacadinha num gameplay diferente e faz todos os levels e baseados naquela sacadinha e lança o jogo pro celular. E é um clone de milhões de jogos que tem que ser iguais. Então, eu acredito que você realmente tem que pensar grande, pensar em projetos grandes. Por mais que você não consiga concluir, você pode usar aquilo como portfólio. Pensar num diferencial. Como você pode, com seus conhecimentos, concluir pra mídia games. No que você pode adicionar, agregar e fazer essa mídia evoluir junto. Porque ainda é uma mídia muito criança, muito infantil e tem muita PC. Pra gente chegar perto das outras mídias mais adultas no cinema. Enfim. Então, acho que é isso. Tem que ter paixão, arriscar. Pelo menos esse é o caminho que deu certo comigo e vem dado certo. Sempre pensar grande, sempre ser ansioso e arriscar no que você quer. E tentar algo diferente. Vamos deixar... Eu não sou... Eu adoro jogos 2Ds, mas o que eu vejo é um vício de jogos 2Ds de plataforma. Então, vamos, gente, tentar pirar e fazer coisas diferentes. E acho que é isso. Muita paixão, muito amor. Parabéns, Emmanuel. É um convênio sensacional. E você vai ter resultados. Primeiro pensa no... Nossa paixão. Você faz um produto bom que o dinheiro vai vir depois. Essa é uma consequência. Vai criar mercado pra isso. Vai conseguir uma grande área de trabalho. Então, eu acredito que é isso. Essa fica a minha dica. É um pouco romântica, como eu falei. Mas eu acho que... Boa aí mesmo. Eu acho que você deu de romantismo pra dar certo games no Brasil. E é isso aí. Bacana, Thiago. Muito interessante, cara. Eu acho que a gente tem que realmente meter as caras, né? Tem... Muita gente não termina, ou na verdade nem começa, com medo de nem conseguir terminar. Então, é aquele velho problema da ansiedade, de achar que não consegue e por isso nem começa. Então, gente, não caiam nessa cilada. Comecem, comecem, né? Vão lá e façam o que tem que ser feito. Eu acho que a grande mensagem do Kung Games, desse primeiro Kung Games, foi essa. Começa. Faz. Não tem problema. Se você errar, é como uma criança. Uma criança quando tá aprendendo a falar, ela não tem medo de errar. E dessa maneira ela consegue falar. Então, faz a mesma coisa. Não é... Vai criar um jogo. Não tem medo de errar. Errou. Vai lá e conserta. Que você tá vendo que tá aprendendo algo. Então, é essa a ideia mesmo. Bom... É isso mesmo. Acho que a graça... O resultado é muito legal. Mas o caminho é dez vezes mais legal. Eu uso a prova viva pra falar isso. É muito legal você chegar em casa e falar. Eu não quero jogar um jogo. Eu quero produzir um jogo. Eu quero colocar em prática aquela ideia. Aquela experimentação. Eu quero fazer aquilo acontecer. Isso é muito legal. Eu acho que é esse tipo de romantismo que a gente tem que trazer com a gente. Pra conseguir competir no mercado lá de fora. Porque... Como a gente fala... Aqui no... O mercado é complicado. A gente tem que ter essa paixão dentro da gente. Esse motor pra fazer as coisas acontecerem. E é bem por aí que você falou mesmo. do Giammano. 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 Diga. Diga, Daniel. Eu acho que o Girela aí foi sensacional no comentário. Sabe? Eu acho que o brasileiro tem que perceber que quando a coisa ainda não tá... A gente consome muito o que tem de fora. A gente sempre tem condição de fazer coisa por nós, né? Pensar por nós. Eu acho que isso é uma questão, inclusive, que o brasileiro tá passando e não tá se identificando com isso. E jogos, tá passando pela mesma coisa. Cara, a gente sabe. Quem trabalha no mercado, quer ver o mercado, tá vendo... Inclusive, o mercado lá fora, que tem muito mais experiência e evolução, não tá mais criando nada. Essa é a verdade, né? O jogo sacadinho. Gostei desse negócio. É legal. Então, assim, cara... Puxa vida! Vamos... 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 Vamos então... Vamos então produzir que a gente não tem amarra nenhuma. A gente não tem nem... Nem cadeia produtiva. Só tem mercado consumidor de fora, cara. Então, a gente tem tudo pra fazer. E o pessoal de lá começou errando da mesma forma. Errando e errando feio. Vega a história dos videogames e vai ler. Você vai ver que os problemas de mercado que tiveram lá, as evoluções que eles passaram... É aquela coisa, né? Eles... Os outros países tiveram independência dos seus próprios países. Então, vamos ter a nossa própria independência nos games. Vamos fazer isso mesmo. Eu acho que eu sou levantando... Meu ativismo hoje é esse. Não é mais esse... Esse... Certos lados, assim, românticos. Talvez mais na questão de ativismo em prazer porque as pessoas errem mais e produzam mais. Eu acho que esse evento deixou essa visão. Não é a primeira vez que eu converso com pessoas que... Eu não tenho muito contato profissional, mas eu acho que tá todo mundo aqui meio que na mesma vibe. Então, assim, eu quis me manifestar justamente pra dar esse reforço pra todo mundo que tá assistindo. Eu vejo os comentários aqui das pessoas. Tem muita gente ainda querendo entrar, achando que é, né? O som, não sei o quê. Concorda com o Girello. Essa situação assim, ah, eu vou entrar nessa porque eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Pois é. Se compare com futebol. É milhões tentando jogar e pouquíssimos lá como referência ganhando muito dinheiro. Mas é como eu vi uma palestra no SB Games que um cara falou... Um cara que trabalhou no jogo do Halo, não lembro mais o nome dele, esqueci. Ele falou assim, cara, nos Estados Unidos isso também já não é mais verdade. Eu trabalho numa empresa desenvolvendo software e eu junto três, quatro, cinco, dez amigos, monto um pequeno estúdio e vou fazer jogo pra ganhar o meu dinheirinho pro final do mês. Você não precisa ser o Hidel Kojima, cara. Poxa. Você não precisa ser aquele cara, eu quero ser... Eu quero ser o Pelé, eu quero ser o Ronald, mas eu não preciso. Eu acho que você tendo um pouquinho... É uma iniciativa como essa, por exemplo. Nós somos pessoas humildes, essa humildade faz com que a gente produza o melhor. E esse melhor nosso se junta. A gente, espero que todos aqui tenham pegado os contatos de outros colegas pra montar projetos simples, mas também com essa ideia romântica. E vamos quebrar esse tabu. Só pra reforçar isso. Por favor, gente, façam seus jogos. É muito fácil publicar. E a gente, inclusive, tá aqui pra... De repente, não só nesse evento, mas também... Não só orientar, mas assim... Pô, cara, que jogo ruim. Melhora. Isso é bom. Isso não é ruim. Isso é legal. Sabe? Vale a pena. Então é aquilo que eu te falei. A gente, às vezes, coloca os nossos lados ruins, o que aconteceu de vim com a gente também, pra o menino evitar o risco. E eu tô dentro dessa também, cara. Tô levantando essa bandeira. Acho que tem que ter um hangout só pra catequizar essa galera aí e ir pra frente. É só isso. Vamos pensar nessa ideia do hangout pra catequizar a galera. Certo? Vamos ver aí. Quem sabe a gente vai fazendo hangouts semanais, quinzenais, não sei. Mas é uma ótima ideia pra gente poder até não deixar essa ideia morrer. Porque eu acho que o trabalho que foi feito pelo Kung Games, por vocês palestrantes que fazem parte desse time grande do Kung Games também, que é um time muito interessante, passou essa ideia realmente de não morrer esse entusiasmo. Não vamos deixar isso apagar. Esse fogo aí que a galera começou, que todo mundo tá agora bem empolgado. Então, não vamos deixar morrer essa chama, apagar essa chama que surgiu. Então, vamos continuar. Então, a gente vai estar sempre aí tentando movimentar isso, colocando num blog digital, fazendo esse trabalho aí também. Lógico, com o apoio de muitos, de todos e vocês que estão assistindo também. Então, vamos lá então. Muito bem colocadas as palavras do Daniel e do Girello. Bom, vamos então falar um pouquinho aqui que tem gente perguntando aqui, batendo na porta aqui do Hangout. Olha, eu quero perguntar. Então, vamos lá. Nós temos aí uma pergunta... Na verdade, não é uma pergunta, né? O Humberto Brasil falou, mais que conteúdo, o Congresso permitiu a interação entre entusiastas. E com certeza muitos desses vão sair daqui com mais confiança para encarar seus sonhos. É isso aí, Humberto. O grande intuito é a gente realmente não dar só conteúdo, mas também ter interação, ter pessoas da área, gerar amigos lá na área. Então, é isso aí mesmo. Não percam isso que vocês adquiriram aqui no Congames, né? Essa interação, essa amizade. E também contatos profissionais. Quem sabe as pessoas hoje que estão começando ou que fizeram apenas uma amizade hoje podem ser sócios no futuro ou então trabalhar no mesmo local criando jogos. Bom, o Cristiano Carvalho. Gostaria de saber quanto tempo leva para produzir um cenário, fase de um game, de quantas pessoas precisam, se é possível fazer sozinho. Bom, alguém gostaria de responder o Cristiano Carvalho? Nós temos, vamos lá, nós temos aqui o Girelo. Girelo? Pô, Girelo. Girelo. Você está calado demais, rapaz. Diga aí para esse rapaz. Olhe para ele, para o Cristiano Carvalho, que está aqui participando do nosso Hangout. Se é possível criar um cenário sozinho? Qual o nível disso? Como é que funciona? Quanto tempo? Fala uma leve explanação para o Cristiano entender aí um pouquinho. Então, Cristiano, é super possível criar um cenário sozinho. Assim, quando você, a principal característica de um artista técnico, que se diz, é saber organizar e se planejar e fazer, planejar a equipe que você tem, escalonar o projeto para esse tamanho. Se você está sozinho, é muito possível criar cenários sozinhos, é possível criar games. Se você tem uma equipe maior, é possível também. Lógico, quanto mais a gente, melhor. O que vem antes disso é como você vai se organizar e planejar as suas limitações. Você fala, tá, legal, eu estou sozinho. Como eu estou sozinho? Como eu vou conseguir criar um cenário? O jogo vai ter um cenário? Não, provavelmente não. Vai ter mil cenários. Então, como eu vou conseguir modular esse cenário, fazer kits de arte, fazer, sabe, modos de conseguir pegar esse um cenário e transformar em mil cenários. Você pega Skyrim, por exemplo. Skyrim é um jogo sensacional e todas as dungeons do jogo foram feitas por três artistas. Os três artistas, eles sentaram e ficaram fazendo a parte de pré-produção um bom tempo antes, eu não lembro quantos meses foi, e eles falaram, tá, a gente vai fazer de dez por dez metros cada quadrante que vai ter tantos caminhos. Só os três artistas, eles criaram todas as dungeons e o jogo tem muitas e muitas dungeons. Você pega grandes MMOs como o World of Artcraft, você vê que o time de artistas técnicos são pouquíssimos. Então, o grande barato é você entender bem como funciona, ir atrás, se organizar, se planejar, fazer a logística da coisa acontecer e escalonar pro projeto que você tem. Então, uma pessoa é muito possível fazer cenários e é só correr atrás e ver suas limitações e aplicar a arte e o que você quer, enfim, acho que é isso. Tem que meter as caras, né? Tem que fazer mesmo e ir pra cima aí. Gente, eu sempre costumo dizer, não tem coisa impossível não. Vai fazer, mete as caras, lógico. Aí tem só o tempo, né? Ah, tem como eu criar um cenário em uma semana de um jogo tipo Bioshock? Eu acho que não. Sozinho, não. Eu sou uma equipe de mil pessoas, não sei também, né? Acho que não, né? Porque tem equipes aí como o Ubisoft que tem 500 pessoas e trabalham por 3 anos dentro de um jogo. E isso não é querendo desmotivar ninguém, não. Na verdade, isso é querendo falar pra você que você, em todo projeto que você vai entrar, você tem que ter o pé no chão. Você tem que saber aonde você pode chegar, o que você pode fazer. Mas é basicamente isso daí. Bom, nós estamos... Eu acho que limitações trazem criatividade. Então, quanto mais limitado você tá, quanto menos mão de obra, mais interessante pode sair alguma coisa dali. Então, repara que os projetos indies, o pessoal costuma falar, ah, indies traz inovação, mas eu não acho que eles querem trazer de propósito. Eles trazem por causa da limitação. E a mesma coisa pra cenário. Porra, usando essa criatividade, o cara conseguiria fazer um level de Bioshock em uma semana, se o cara tiver uma sacada de produção genial. Então, é essa parte de serialização que é o que pega. Então, acho que é meio isso que você falou. A limitação traz criatividade. Bacana. Bacana. Show de bola. Bom, nós estamos também com o Thiago Oliveira, que não falou nada ainda. Tá só caladinho ali, ó. Tá só olhando, observando. Só observo, né, Thiago? Então, Thiago, sua palestra foi muito, muito, muito interessante, com várias referências riquíssimas de conhecimento. Pra quem realmente tá na área também, que quer saber mais, assim, eu assisti sua palestra e fiquei tentado a baixar o ZBrush. Mas eu não fiquei só tentado, não. Eu baixei o ZBrush. E aí, eu não sei se eu vou dar conta, mas eu vou tentar. Porque, realmente, eu achei muito, muito interessante. Recomendo. Recomendo quem é da área da programação. Recomendo quem é da área do som. Recomendo quem é do game design. Enfim, do concept. Fazer algo diferente, né? Que nosso querido Edgar, que já saiu da sala, falou que é interessante você estudar algo que você não gosta ou que você não tem nada a ver com o que você faz. E se você quiser entender mais disso aí, né? No caso, você que assistiu a palestra do Thiago Oliveira, com certeza você conseguiu pegar os conceitos iniciais daquilo e do que ele faz também. Thiago, fala um pouquinho da tua palestra aí, cara. A galera quer escutar um pouquinho de você. Fala aí pra gente. Opa, beleza aí, galera. Bom, tá quietinho aqui. Enquanto você está falando, eu tô aqui produzindo, aqui estudando, né? Bom, tentei passar aí na minha palestra aí. Eu sei que foi uma coisa bem limitada ali por conta do tempo, mas, como a Marcela disse, é importante tanto pro desenho, né? Pra quem quer fazer concept art e pra quem quer ser um modelador no character art, né? Tem que estudar bastante anatomia, né? Anatomia é uma coisa importante. Você vai estudar pelo resto da sua vida enquanto você estiver trabalhando nessa área, né? E o que é importante é não ter pressa, né? As vezes as pessoas começam a produzir ali e já quer nunca mexer no software ou tá bem no início ainda, acaba perdendo a paciência e quer o resultado logo, né? Então, acaba se frustrando por conta disso, né? É importante não se frustrar, né? Claro que a cada trabalho que você for fazendo, você vai evoluir ainda mais, né? Na minha palestra eu passei tipo o básico mesmo, bem por cima do que é fazer uma cabeça, né? Mas é claro que isso é uma coisa que leva bastante tempo aí de treino pra poder fazer aí uma cabeça bacana, né? E conforme o tempo você vai evoluindo, né? Bom, o importante é produzir referências, né? Acho que eu falei isso na palestra, buscar bastante referência não só de desenho, mas conhecer artistas também, né? Principalmente pra anatomia, tem vários artistas, posso citar um deles aqui que é o Jorge Bridgman, né? Que é um cara que desenha, desenhava, né? Muito assim, fazia a anatomia bem simples, blocada, então é bem fácil aí de se entender a anatomia dele, né? E produzir, né? Pegar o ZBrush, não ter medo e tentar fazer aí, né? Claro que no começo vai sair, eu costumo falar que sai uma batata amassada aí, mas não se deixa se frustrar com isso, né? Bacana, Tiago. Pode falar. Que é isso? Fala, Tiago. Com um projetinho aqui, não sei se dá tempo aí de compartilhar com vocês, queria compartilhar um pouco aí do processo, né? Tô com um arquivo aberto aqui, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, pra mostrar aqui. Não sei se vocês estão vendo a minha tela aí. Tá preto aqui pra mim, né? Não sei se, deixa eu ver aqui. Esse aí galera, vocês estão vendo aí o ZBrush? Pra mim tá preto aqui também. Tá preto? Tá preto aqui, Tiago. Não dá pra enxergar direito não. Na verdade não tá preto, preto. Opa, agora sim. Apareceu, hein? Apareceu. Ah, agora sim. Bom, tá todo mundo vendo o ZBrush aí então? Sim. Bom, isso aqui é um personagem que eu tô trabalhando aí, personagem, projeto pessoal, né? Então é importante sempre fazer projeto pessoal pra evoluir, né? E treinar também, né? Esse aqui é um personagem do League of Legends, né? Capitão Futuro. É um personagem bem interessante. É importante sempre usar referências, né? Então isso aqui eu tô fazendo baseado na arte do Paul Dao, que é um artista da Riot, né? Concept art da Riot. Então eu costumo sempre pegar aí diversos concepts, né? E fazer, tentar reproduzir aí pro meu portfólio, né? É importante também se você quer trabalhar numa empresa lá fora. Às vezes as pessoas sonham, ah, quero trabalhar na Blizzard, quero trabalhar na Sony. É importante você ter um portfólio condizente, né? Com a empresa que você quer trabalhar, né? Então, além de ter o trabalho da própria empresa lá que você quer trabalhar, que você sonha em trabalhar parecido, é importante você fazer de tudo também, né? Saber bastante anatomia. Então, como a gente falou um pouco do rosto lá, né? Então, essa estrutura básica aí, né? Que eu falei do rosto, que é os olhos no meio da cabeça, né? Linhas daqui da boca, né? Estruturar aqui, né? Essas medidas aqui. Mas é importante não se prender nelas, né? Tentar aí ser o mais solto aí possível, né? Importante sempre tentar manter uma qualidade no trabalho. Colocar cílios, detalhe fino de poros, né? Foi uma coisa que eu não deu tempo de mostrar lá na palestra, né? Mas é importante focar aí em todos os detalhes de um personagem. Bom, é mais isso, esse processo aí. Isso aqui a gente normalmente começa a partir de uma base-match, né? Pra quem não conhece aí o que é uma base-match, né? Base-match é um... sei lá, pegar aqui um personagem aqui do próprio Zebush. É um modelo base, né? Então, quando a gente vai estudar anatomia, a gente acaba estudando aí a partir de uma esfera, mas quando você tá na produção ali, tendo que fazer um personagem, você tem um deadline pra entregar o personagem, a gente acaba fazendo aí a partir de uma base-match, né? Então, é importante saber um pouco disso também, saber trabalhar com base-match. Então, isso aqui é um personagem pessoal aí, né? Então, quando a gente estava todo mundo aí conversando sobre os assuntos, tava aqui escutando vocês e produzindo ao mesmo tempo, né? Então, o importante é não parar e se manter no foco, né? E como todos dizem aí, ninguém vai ficar milionário aí fazendo 3D, acho que é a primeira coisa aí. Tem que gostar de game, gostar bastante, querer trabalhar com isso, né? E produzir, né? E focar onde você quer chegar, se planejar aí e produzir aí todos os dias, né? Bom, basicamente isso aí, queria compartilhar com vocês aí. Espero que tenha curtido aí. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta aí de alguma coisa. Realmente muito surpreendente, viu? Pô, surpreendeu, não esperava. O personagem tá muito, muito, muito top e eu sou suspeito pra falar porque depois que eu vi os trabalhos que o Thiago Oliveira faz, eu tô lá curtindo ele, vendo tudo que ele tá fazendo. E muito, muito interessante. Parabéns, Thiago, realmente muito, muito interessante o trabalho. E assim, pessoal, vocês estão vendo aí, né? Então, Thiago, que pra quem assistiu a palestra do Thiago, né? Que foi um mesclado de entrevista com a palestra em si. Então, pra quem assistiu lá viu que Thiago, ele não era desde criança, enfim. Ele veio de uma área artística. O Thiago fazia grafite, não era isso, Thiago? Isso. Eu comecei andando de skate, depois passei pelo grafite, fui trilhando aí até chegar no 3D, né? Muita gente acaba falando, ah, você tem um dom de desenhar, fulano tem um dom pra fazer isso aqui. Eu costumo não acreditar muito nisso, né? Eu acho que é o esforço de cada um aí, principalmente gostar do que faz, que vai fazer você evoluir, né? Eu costumo dizer que é 95% aí perseverança e 10% de dom, vai, quando falar que não tem o dom. Tem gente que tem mais facilidade de certas coisas, mas acho que isso não é o dom, né? Às vezes, o cara que tem mais facilidade de aprender é o cara que vai ficar ali mais tranquilão, não vai estudar tanto. Enquanto aquele que tem mais dificuldade vai estudar bem mais e vai acabar ultrapassando, né? Bom, nós temos uma pergunta, inclusive, em relação a esse personagem que você colocou aí, do Cristiano. Ele tá perguntando. Nós vamos fazer a pergunta pro Cristiano agora e depois vamos pra uma última pergunta. E aí a gente vai finalizar, né? Porque, na verdade, nós estamos fazendo nosso lugar de encerramento e é uma pena a gente ter que finalizar, mas a gente vai... não vamos chorar agora, vamos chorar depois, daqui a pouco. Vamos lá, então, pra pergunta do Cristiano. Ele pergunta o seguinte, pro Thiago Oliveira, né? Quanto tempo ele leva... quanto tempo você leva, Thiago, pra produzir um personagem 3D? Quanto tempo leva pra chegar nesse nível aí de anatomia, né? Esse nível que você mostrou aí pra gente? Cara, é... pra esse personagem específico eu tô fazendo no meu tempo livre, né? Então, o meu tempo livre é a madrugada, né? Então, às vezes eu fico junto com os colegas na madrugada, produzindo aqui, conversando no Hangout também, é... enquanto isso vai produzindo. Mas num tempo, assim, ideal, assim, pra produção mesmo, é... quatro semanas a dois meses aí de produção, né? É... isso é muito acordado aí com... com a equipe que você vai trabalhar, né? Mas às vezes ocorre de você fazer trabalho em duas semanas, né? É... no tempo de estudo, né? E anatomia aí, chegar numa anatomia legal, isso daí já... já é bastante tempo, né? Acho que desde quando eu comecei a fazer 3D, eu tô estudando anatomia sempre. Sempre tô com um tempinho um pouco livre, aí eu pego e faço uma cabeça, faço um braço, faço uma mão, é... leio alguns livros, né? É... então... eu ainda tô aprendendo, né? Eu não considero ainda que eu sei anatomia, né? É... porque é uma coisa que a gente vai estudando sempre aí, né? Não tem aquela coisa de, ah, cheguei num ponto, aprendi, agora eu sou o cara da anatomia, né? Então você sempre vai estudando, né? Porque o corpo humano em si é um objeto muito complexo, né? Então você tem que pensar em movimento, tem que pensar... é... ranhuras da pele, estrias... Toda a variação que tem aí no corpo, né? Pra poder chegar numa qualidade bacana. E o quanto mais natural você conseguir chegar na sua anatomia, melhor, né? E hoje em dia, com as plataformas de game, a evolução do videogame hoje em dia exige muito disso, né? Pelo... esse estudo, né? Antigamente, se precisava muito de artistas técnicos, né? Uma coisa era... fazer game era uma coisa muito técnica. Hoje, com a criação do ZBrush, né? E a evolução das plataformas de game também acabou exigindo que o artista não seja aquele cara técnico, né? Seja um artista mesmo que saiba esculpir tradicionalmente, que saiba pintar, que saiba desenhar bastante... muito bem, né? Então, os jogos hoje em dia, vocês podem reparar, os AAA aí, vocês vão ver que tem muito de arte, né? Você pega, por exemplo, The Other, né? Você vê a qualidade visual do game é bastante animal, assim, né? É uma coisa bonita de se ver e de se jogar também, né? Então, é importante aí você realmente pensar em ser um artista, né? Bacana. Muito bacana. Bom, então vamos lá, né? O Rodrigo, ele falou... Tiago, parabéns pelo seu trabalho, o personagem está ficando fantástico. Muito legal. Bom, e o Jonathan Henrique falou... Evento incrível, gostaria de saber do pessoal qual o mercado seria mais versátil de jogos. A plataforma móvel, como tablets, celulares, etc. Ou parte de consoles e computadores. E aí, pessoal, o que vocês acham? Posso falar rapidinho? Pode. Aconteceu um imprevisto aqui. A Karina, que é a minha fêmea, ela está me chamando. E eu vou ter que sair com ela pra gente ir no médico. Eu queria estar me despedindo ainda em cima da hora, gente. Desculpa estar indo embora agora, mas é que realmente eu tenho que atender a situação aqui. Foi um prazer conhecer todo mundo. Tranquilo, Tiago. Foi um prazer conhecer todo mundo. Espero que a gente consiga se encontrar com uma cerveja quando estiverem por São Paulo. E, galera, acessem o projeto mais recente que a gente está fazendo, o Distorções. O site é distortions.co. É isso aí. Obrigado, Gemano. Muito bom no caramba. Parabéns todo mundo, gente. Um abraço. Valeu, Tiago. Um grande abraço, cara. A gente agradece demais. Vai lá. Corre. Desculpa. Tchau. Bom, pessoal. Vamos lá. A gente vai estar terminando já. Então, vamos voltar aqui para a perguntinha do Jonathan, né? Que é a última pergunta do nosso Hangout. Evento incrível. Gostaria de saber do pessoal qual seria mais versátil de jogos, né? A plataforma móveis, celulares, etc. Ou parte de consoles e computadores? E aí, pessoal. Quem que poderia dar essa luz aí pro Jonathan? Para poder ajudar ele aí nessa dúvida aí que ele quer. Acho que ele quer tirar alguma... Eu posso dar uma dita aí. Quem que... Cristiano perguntou isso? Não. Quem perguntou essa pergunta? Quem perguntou foi o Jonathan. Ô Jonathan, olha só. Essa é a minha opinião. Não sei se o pessoal vai concordar, mas particularmente hoje em dia o melhor caminho para você começar a fazer o seu jogo. E isso inclui essa palavra da versátil, da versatilidade. É como o mercado mobile, sem dúvida. Fazer um jogo para console é extremamente difícil. E nem todo mundo consegue fazer um jogo de console, especialmente no início, assim. Por vários motivos. Burocracia para você lançar para um console, o kit de desenvolvimento, as pessoas contratuais. Dificilmente você vai conseguir. Não... É impossível. Mas dificilmente você vai conseguir um contrato para lançar um game para um console, de início, assim, sem ter nada para já feito. Então, hoje o mercado mobile, na minha opinião, é o mercado mais versátil, assim. Porque você consegue fazer o seu jogo, empacotar ele, submeter para o App Store ou para o Google Play e fazer para as pessoas baixarem. Então, esse mercado da App Store, principalmente, que foi quem começou tudo, ela abriu o mercado de uma tal maneira para os desenvolvedores que mudou tudo, assim. Mudou. A App Store foi um divisor de águas. E, hoje em dia, muitas empresas estão migrando, assim. Até as empresas que fazem jogos Tricolini, muitas estão migrando cada vez mais para o mercado mobile. Porque é um mercado rápido, fácil, versátil para se desenvolver. A porta cega, hoje em dia, lança mais jogos para o celular, quase que mais jogos para celular do que para console. Exatamente pelo curso de desenvolvimento, pela velocidade de desenvolvimento. Então, se você não começou a fazer nenhum jogo ainda, o mercado mobile é um mercado bastante interessante, assim. Também tem mercados menores, como o mercado web, o mercado de jogos para PC, respeitar um Steam Greenlight da vida, também é possível. Mas, hoje, se eu fosse dar uma opinião, o mercado de mobile é o mercado mais interessante, assim, de maneira geral. Concordo. Muito boa a colocação aí. Realmente, também, é um mercado que, como diz Rafael Morado, ele falou que é uma outra proporção. É como se fosse uma grandeza diferente. É como se 10 elevado a 7 é o mercado de consoles e 10 elevado a 8 é a de aparelhos móveis. Está crescendo uma proporção muito gigantesca isso. Então, se você quiser realmente entrar em uma área que tenha essa facilidade, como o da área de mobiles, que eu acho que é bem interessante também. É a minha opinião, minha humilde opinião. Bom, então assim, pessoal, infelizmente nós vamos ter que terminar o nosso Hangout. Um abraço para o pessoal que está assistindo. Um abraço para vocês. Realmente foi um grande prazer a gente estar fazendo esse congresso. um abraço. Foram experiências muito marcantes. A gente teve palestras tão boas que a gente assiste, 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 assiste. Enfim, não tem como. É realmente um conteúdo muito rico. Eu agradeço a todos vocês que estão com a gente nesse momento aqui, que estão assistindo, que estão comentando. Um abraço a todas as equipes do Brasil que estão agora mais motivados, que estão realmente querendo alcançar seus objetivos com vontade mesmo. Por mais que tenham as dificuldades do dia, porque não são só flores na vida. A gente sabe disso. Mas, não vamos nos deixar desanimar. Então, esse congresso para vocês poderem realmente agora estarem com um suporte maior para vocês poderem ter essas dicas dos nossos palestrantes que estão aqui falando. Para vocês terem essas dicas dentro do coração de vocês. Levem para o trabalho de vocês também, para a vida. Nós vamos ter outros congames, sim. Eu não deixei muito certo, mas vamos ter sim outros congames aí nos outros anos. Entendeu? Então, é isso aí. Vamos estar aí melhorando a cada dia e a cada momento. A gente vai estar sempre aí crescendo mais e melhorando mais. Bom, e Daniel Gularte também, para lembrar todo mundo aí que está assistindo aqui a gente. Daniel Gularte, que é o escritor que fez a produção do livro Jogos Eletrônicos, 50 anos de interação e diversão. Bom, o link do livro dele eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube. Então, para você que tem interesse também, para estar buscando mais informações sobre o livro do Daniel Gularte também. Se você pesquisar o tema do livro no Google, né Daniel, você encontra os links também. Tem na Saraiva, tem vários locais aí online. Eu já dei uma pesquisada. Então, assim, vale a pena para você que quer conhecer mais do mercado, quer conhecer mais desse período todo aí, para você se interar. Referências, como diz o Thiago, como diz a Marcela e os outros também. Tem que ter referência. Então, o livro que vai trazer muita referência para você, vai lhe ajudar nesse processo. E aí, é isso aí. Se quiser falar um pouco, Daniel, do que a pessoa vai encontrar no livro aí, fica à vontade para o pessoal poder já ter uma expectativa. Obrigado pelo espaço. Rapidinho, apenas, já me despedindo também, para encerrar o Hangout de todo mundo, né. Eu acho interessante que todo mundo aqui tem um equilíbrio do que é profissão, do que é amor, do que é paixão, né. Acho que trabalhar no desespero de você tentar fazer um jogo, talvez seja um caminho, talvez um tanto equivocado. Acho que tudo tem seu equilíbrio. Então, assim, cada um contribui da sua forma. Eu tenho alguns projetos na minha cidade e resolvi escrever esse livro porque eu sou professor universitário e pesquisador da área. Então, essa colaboração foi feita em 2010 e trata um pouco de fundamentação do jogo eletrônico e fala um pouco sobre a história dos videogames. Aliás, dos jogos eletrônicos como um todo. Eu acredito que a história ensina muito para a gente, né. E aquele jargão que todo mundo conhece. A gente aprende o passado para não errar no futuro. E antever o que vai acontecer. Então, uma pessoa que tem esse conhecimento bastante aprofundado, ela tem uma referência até de visão de mercado mais pra frente. E pode acertar melhor. Então, esse livro tem essa proposta. É um livro com uma área mais acadêmica e mesmo pra cursos de jogos. Eu termino a minha fala dizendo que eu acho que, fora iniciativas como essa, que são poucas, né. E tanta gente espalhada em todo o país. Procure um curso ou uma faculdade da área de jogos na sua cidade. Que eu tenho certeza que você vai ter nessa visão dos mestres, dos professores que estão lá, um direcionamento, né. Acho que, por aí, você já começa a ter um pouco mais de tutela. A visão universitária tem esse padrão. Então, assim, você que começou, você agora tá com essa ideia, você que tá me ouvindo, procure um curso pra fazer. Se não for possível, aqui tem gente que, com certeza, de forma autodidata, tá ralando bastante, virando as madrugadas, aprendendo, estudando, desenvolvendo, estudando anatomia, concepts. Então, assim, não é fácil, mas extremamente enriquecedor enquanto pessoa. E equilibre essa questão com o seu dia a dia, com o seu ganhar pão. Não se preocupe que vai dar tudo certo. Leia bastante, leia bastante de verdade. E documente também. Coloque o seu material em sites especializados. Não tenha medo de receber ou não. Não tenha medo de as pessoas irem falar mal do seu trabalho. Pelo contrário, eu tenho certeza que, aqui, vocês tiveram a chance de mandar perguntas e a gente, de boa, responder como, não como referência, mas como pessoas que estão um pouquinho mais, como a gente diz no nosso estado, né. G1, passado na casca do alho. Nós já temos um pouco mais de vida aí. E compartilhar isso comigo realmente é uma felicidade muito grande. Eu me sinto muito grato por esse momento. Agradeço muito a oportunidade. Estamos aí para outras empreitadas. E também agradecer o compartilhamento aí com os colegas que tiveram esse Hangout, esse tempo hoje, no sábado. E é isso. Vamos lá. Boa jogar para todo mundo e que a força esteja com vocês. Show, show de bola. Então, é isso aí. Teólio, cara, foi magnífico. Teólio, cara. Meu sonho, cara, é visitar o teu estúdio. Eu acho que não foi sonho, não. Todo mundo ficou abismado. Pô, que estúdio top. E teve gente que falou do mousepad também, tá. Então, eu vou... Ah, eu também vou mostrar ele porque, senão, a Marcela, pra quem não sabe, a Marcela é minha noiva, né. Eu odeio esse mousepad. Eu odeio esse mousepad. Eu odeio. Eu odeio. Eu falei noiva com você, mas esse mousepad, ele vai falar, ó, pra quem não viu, ainda tem o mousepad mais nerd aqui, ó, do grande. Porque é gostoso, cara. Você apoia o pulso aqui, ó, e fica certinho aqui, ó. É confortável. É só por isso. Nem sabe com desenho. Mas eu queria agradecer também, não vou me delogar muito, como o Daniel já falou, mas obrigado, Gêmano, pela oportunidade. Foi muito legal poder compartilhar um pouco do conhecimento pra galera. Especialmente, falando assim, do meu lado, que é a parte de música, onde a galera... Geralmente, todo mundo sabe um pouco de programação, sabe um pouco de arte visual, de game design, mas chega na hora de música, é sempre aquela coisa... Meu Deus! É tão abstrato, assim, né. E poder compartilhar isso pra galera é legal. Eu espero que tenha ajudado o pessoal. Agradeço bastante a oportunidade aí de você. Parabéns pelo evento. Sei que foi um sucesso. Todo mundo tá comentando. E, realmente, a tua contribuição pro mercado foi imensurável, assim, cara. Então, parabéns pra você, Gêmano, que conseguiu juntar toda essa galera aí, esse talento de pessoas incrível e fantástico. E eu queria falar também só uma última coisinha que eu vou lançar semana que vem em todos os serviços de streaming, Apple Music, Spotify, Rádio, uma coletânea de 50 músicas que eu fiz nesses 13 anos de carreira. E o intuito, na verdade, não é... Lógico, é ter algo pra galera ouvir. Eu tenho todas as minhas músicas no meu website, mas, na verdade, é mostrar uma trajetória de como eu comecei até onde que eu cheguei hoje. Então, tem música lá de 2003 que eu fiz, que é muito ruim, muito antiga, assim, foi as primeiras. E eu coloquei ela exatamente pras pessoas verem como se fosse uma evolução, entender que nem sempre, em qualquer área, como a pessoa já falou, você não vai começar fazendo um trabalho incrível, ou que você vai ficar satisfeito, pelo menos, logo de casa. Você vai demorar bastante, assim. Então, o intuito é esse. Agora, principalmente os aspirantes e os compositores de games ouvirem aí. E daqui, acho que dois ou três dias, já vai estar online já, todos os serviços digitais aí. E obrigado a você, obrigado, galera. É isso aí, até a próxima. Valeu, Teório. Eu que agradeço. A equipe toda agradece, realmente, de coração. A gente já like vocês todos aí. É muito, muito interessante esse carinho que a gente acabou criando por vocês. e a Marcela ficou um pouco vermelha na hora que tu mostrou o Mose Pad. Qual o problema, Marcela? Não, problema nenhum. Só enche o saco dele. É bonitinho o Mose Pad, mas eu não gosto. Bacana. O problema da Mose Pad é que eles vão ficando sujos com o tempo, em dar agonia. Agora ele quer comprar um novo desse. Não, não, não. Muda. Eu acho que é a partir daí que ele consegue fazer essas trilhas sonoras não realistas, né? Então, deixa ele com esse... Vai ver o chamego dele aí, né? Bom, Marcela. Aproveitando, eu queria acrescentar isso que o Teoli falou, né? Que é muito legal você ver essa trajetória de uma pessoa durante os anos de experiência e tal. Tem muita coisa no meu portfólio que tá lá pra baixo, mas existe lá e você olha assim. Quando eu mesma olho e falo, nossa senhora, eu fazia isso aí desse jeito, que horror. Mas eu gosto de deixar lá também. Porque é pra você lembrar você mesmo de como que você tá evoluindo e pras pessoas mesmo verem o seu nível de evolução. E ao mesmo tempo é legal você ver um negócio que você até pode ter feito há um tempo e ter evoluído mais, mas você olhar e falar, nossa, que legal, eu fiz isso, sabe? E você sentir orgulho. Você chega a ter uma fase onde você começa a sentir orgulho pelas suas próprias coisas e você vê que você tá evoluindo cada vez mais. Isso é muito legal. Bacana. Muito, muito bacana. Obrigado, Marcela, por ter participado também do evento. E o Thiago Oliveira também, né, que tá se despedindo da gente. Mas assim, se despedindo do congresso, né, não é da gente, né. Então, você que tá assistindo também o congresso aqui, o congames, a finalização do nosso hangout de encerramento. Thiago, dá um tchau pra galera e fica à vontade aí, cara. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que todos tenham gostado aí da palestra do hangout de hoje aí. Qualquer dúvida aí que a galera tiver, pode entrar em contato pelo Facebook, na internet aí dá pra encontrar fácil aí, né. Hoje em dia tá todo mundo conectado aí. Bom, espero que tenha gostado. Agradecer aí a você, Dinamo, pelo convite, né, assumir a palavra, pelo convite aí, por entrar em contato e ter toda a paciência aí de produzir isso, essa iniciativa aí que foi a sua, né. Bom, nós estamos então finalizando o nosso hangout, desculpa aí, um probleminha técnico. Então, nós, é um prazer, um grande prazer, eu que agradeço, Thiago, eu que agradeço a sua presença. E, pessoal, um grande abraço pra todos vocês e, assim, que nós possamos caminhar juntos. Eu estou nessa com vocês, eu estou nessa caminhada junto com vocês. Então, o que vocês precisarem, falem comigo, coloquem um comentário, falem por inbox, que, na medida do possível, a gente vai ajudando vocês nessa jornada. Bom, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau-tchau, pessoal. Obrigado.